Bom dia. Bom dia, bom dia meu povo. Tô aqui plantando uns pés de tapete de Oxalá, que tava tudo no caminho, o menino cortou. Aí, para não perder, eu tô plantando aqui, ó. Aqui vai ser uma mocha bonita e nada vai atrapalhar ele, porque aquele dali, ó, já foi um galho que cortaram lá e eu plantei aí. Já tem uma mocha. Ali tem outra mocha e tem outra mocha. Tem quantas mochas? Quatro. Quatro mochas. Com essas cinco. E serve pra que o tapete de Oxalá? Pra tudo quanta coisa. Pra diabetes, pra derrame, pra tudo, pra tudo. Pra inemia, pra pressão, pra comida que faz mal. Será que o pessoal sabe? Será que sabe o que é? Sabe o que é. Quem sabe, eu acho que aí não sabe não, mas aqui o povo todo mundo conhece. Olha aqui quem, o pessoal que tá assistindo aí. É, todo mundo conhece e gosta do tapete de Oxalá. É bom, 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 bom. Pra baixar açúcar, ave maria. Quem conhece aí? Chama Bodo. Como é que? É. Como é que chama aí em sua cidade? Chama Bodo aqui? Tem uns que chama Bodo do Graúdo. Que desse aqui do Miúdo. Tá vendo? Esse Bodo aqui, ó. Hum. É do Miúdo e esse aí do Graúdo. Mas a gente conhece pro tapete de Oxalá. Tá vendo? E aí sim. Agora aqui o plantar. E ele não é, é tudo, é tudo dele serve pra remédio. É o talo, é a roia, é tudo. Tá vendo? Hum. E aí só colocando assim ele já pega, hein? Pega, é bom pra pegar demais. É bom pra pegar. Tá vendo que ele é parede de Oxalá? Hum. Parece, não parece? E tem gente que pega comida com ele. É? É, o mesmo jeito da Oxalá. Eu vou tirar também uma mocha ali da Oxalá, que é pra plantar outra mocha ali.